ele já tem mais de 20 anos na casa, já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou, é que nem namorado, namorada de malandra, né, que namorada de malandra é assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nunca termina o relacionamento, então, é isso, cara, a gente, nesse período depois de boteco, assim que a gente começou, né, a gente conseguiu montar um salão, botamos um ar-condicionado, era um salão com uma, duas, três, quatro, sete mesas, né, aí tinha um buraquinho por onde a gente passava a comida e era, já era estourado, calçada alta estourou, né, a cidade era, todo mundo falava, calçada alta, calçada alta, vamos pra lá pro calçado, comer bacalhau e tal, pensava em bacalhau, pensava no calçada alta, a gente, é, se tornou muito conhecido, por conta do bacalhau e do bolinho de bacalhau, que até hoje, eu, eu sou suspeito a dizer isso, eu, eu conheço poucas casas de bacalhau, não, eu vou te falar, com, 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 com propriedade, com a mesma qualidade de bolinho de bacalhau do calçada alta, é difícil, tem muita gente vendendo bolinho de bacalhau, mas também nesse bolinho industrializado, a gente continua fazendo do mesmo jeito, qualidade, com qualidade, com qualidade, com qualidade, com qualidade, com qualidade, trabalhamos com gado, com gado de morru, uma folha de bacalhau, aí a gente corta ele todinho, tem partes que a gente, cada pedaço dele, serve pra um determinado prato, o bolinho de bacalhau é feito com um pedaço do rabo, do bacalhau, que é um pedaço onde tem muita espinha, eu não posso servir isso como um prato, é difícil pra uma pessoa comer, ainda mais a gente é mais ou menos que é preguiçoso, né, porque, pô, aqui tira espinha, a madrinha tira espinha, eu sou da época que não tirava espinha de merda, entendeu, e eu tô preguiçoso pra caralho, mas a maioria é, e todo mundo gosta de conforto, então, mas a gente faz isso também, entendeu, aí a gente pega esse pedaço do rabo de lá, a gente desfia de lá, que é feito os bolinhos de bacalhau, então, é o mesmo peixe que eu passo no bacalhau pra servir pra três pessoas, aqueles lombos altos, é o mesmo peixe que faz o bolinho, não tem diferença nenhuma. Todas essas receitas, assim, incluindo o filé, são todas da tua mãe ou já tem algumas que tu, assim, com o tempo, olha, isso daqui eu vou colocar no cardápio, eu devia isso. Não, tem algumas receitas, na verdade, assim, tem algumas receitas que são, que a gente produz lá, que tem dedo do meu irmão mais velho, do Carlos, tipo o arroz da Valenciana, que é uma paédia, né, é uma espécie de paédia, a diferença é que a paédia é um pouquinho mais seca, a nossa a gente cozinha no vinho branco, leva camarão, ostra, mexilhão, polvo, lula e, cara, é um negócio muito bom também, mas é uma receita que o meu irmão ensinou lá em casa, né, outro prato.